A entrada da antiga moradia de Jota Batinga, como está mudando as coisas, né? Muita coisa mudou. Muita coisa mudou. O tempo é cruel. A serra ali, né? O antigo grupo. Será que tem ainda alguma placa comemorativa? Acho que não. Aqui é o antigo colégio que alfabetizou. Alfabetizou. Teve o privilégio ainda de vê-lo funcionando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tudo mudado. O progresso chegou. Ele arrancou muitas oportunidades. Aqui é o acesso principal a Ribeirópolis. Alcancei essa rodovia ainda na estrada de chão. É, aqui tem história, viu? História para contar. Por aqui passavam as marinetes. Aqui tem a casa de farinha da Jota Batinga. Fica aqui mais um registro. O que ainda resta. Alguns ícones da batim. Tchau. 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 Tchau.